Olá, amadinhos e amadinhas do meu querido YouTube. Hoje compartilhando com vocês um lindo arranjo de centro de rosas vermelhas, astromelhas, samambaias e outros acessórios. Esse é um arranjo que eu estou fazendo para um evento social. Se você está chegando agora, se você gosta de flores, você pode ir lá no canal Natal 2021 Como Fazer um Arranjo Natalino. A técnica vai te ensinar a montar. Se você não conhece de flores, essas são as rosas, as tromelhas e astum samabaias. Ou samambaia, dependendo da localização. Olhando daqui, você pode ver o tanto que um arranjo desse pode enriquecer o ambiente. Esse aqui será o outro arranjo que vai ficar igualzinho àquele lá. Se você gosta desse conteúdo, compartilha. Se você quer ver um passo a passo de como montar o arranjo, de como fixar a argila na vasilha, vai lá no canal e dá uma olhadinha. Um grande abraço a todos e desejos de uma vida plena e feliz. Um grande abraço a todos e desejos de uma vida plena e feliz. Um grande abraço a todos e desejos de uma vida plena e feliz. Um grande abraço a todos e desejos de uma vida plena e feliz. Um grande abraço a todos e desejos de uma vida plena e feliz. Vamos lá.